Animais e suas habilidades sobrenaturais. Você tem um animal de estimação? Então você deve estar se perguntando se seu animal de estimação tem um propósito espiritual. Os animais podem sentir o mundo espiritual? Eles realmente têm alma? Os animais são mensageiros maravilhosos do universo, mas também têm seus próprios caminhos na Terra e até mesmo no mundo espiritual. O que é um espírito animal? Tenho certeza de que você já ouviu falar do termo animais espirituais. A razão pela qual este termo existe dá a você uma ótima ideia do poder dos animais. É verdade, cada animal possui dons especiais, personalidades e traz algo diferente para o mundo. Quanto mais você estuda e observa a natureza e seus seres, mais você aprende, pois eles são grandes professores, que têm muito a mostrar à humanidade. Cada animal é criado com a intenção da alma, cada um trazendo qualidades diferentes, cada uma enriquecendo a vida na Terra. Ao estudar esses seres, você percebe que eles possuem um conhecimento inato sobre como devem se comportar, o que é aceitável para sua espécie. Se você tirar um animal jovem de sua mãe e colocá-lo em um espaço totalmente diferente, sem nenhuma espécie semelhante por perto, ele perceberá suas capacidades e aprenderá a sobreviver. Mas a sobrevivência não é a única coisa com que nascem. Os animais têm um maior conhecimento e conexão com a Terra. Eles, assim como você, vieram nesta jornada com boa vontade para existir, aprender e prover a existência de todos. Eles sentem qual é o caminho para cada um e estão se movendo para cumpri-lo. Os animais têm um caminho? Pense em um cachorro que está sendo dado a uma criança. O filhote sabe que seu caminho é tornar-se companheiro da criança, criar vínculos e ensiná-la a sua maneira. Um gato é capaz de encontrar seu dono caminhando quilômetros de distância, só porque sente a conexão com ele e está ciente de que um caminho ainda está em andamento. Por outro lado, você deve ter notado como os animais que costumavam ser animais de estimação desaparecem repentinamente. Muitas vezes eles não se perdem, eles escolhem seguir em frente, pois seu propósito para uma família em particular terminou. Os animais têm uma grande dedicação aos seus caminhos, mesmo que sejam diferentes dos de espécies semelhantes. Muitas vezes, o caminho de um animal, é continuar o ciclo da vida, outras vezes para aumentar suas habilidades, outras vezes para ajudar a humanidade. Assim, os animais vêm com um propósito de vida, e estão cientes de qual, é sua forma de reencarnação, é um pouco diferente da dos humanos. Eles podem reencarnar como animais diferentes ao mesmo tempo, e em universos diferentes. O que costumava ser dragão em um planeta, pode ser um leão aqui, mas de qualquer maneira essa alma se expande e cresce com cada reencarnação semelhante à sua. Os animais não experimentam emoções humanas como remorso, ódio ou felicidade, mas eles têm uma sensação de satisfação, vontade ou desprazer. Eles podem se comunicar com os humanos de diferentes maneiras, mas vale ressaltar que um clarividente pode se sintonizar mentalmente com o animal, e receber certas informações por meio de imagens mentais. Uma forma de todas as almas, se comunicarem no mundo espiritual, é através do uso da comunicação mental, de modo que esse dom ainda está disponível, para eles enquanto estiverem na Terra. Eles até o usam para se comunicarem entre si no mundo físico. Nem todos os animais são iguais, e nem todos trazem consigo as mesmas qualidades. Alguns têm a capacidade de sentir seres espirituais, outros têm a capacidade de perceber emoções humanas. Cada animal é único, como qualquer ser humano na Terra. Para entender melhor os animais que os observam, eles podem surpreendê-lo com o quão intuitivos eles são, e como inatamente inteligentes, com o que tem a ver com o universo. Todos os animais percebem a mudança de energia no meio ambiente. Talvez você tenha notado, que os cães latem mais durante a lua cheia, ou as corujas choram mais durante um eclipse. Os animais até sentem e são afetados pela energia de uma discussão, ou pela empolgação dos donos de suas famílias. Muitas vezes você deve ter notado, que seus animais de estimação, ficam felizes quando você está feliz, e ficam tristes quando você está triste. Tudo tem a ver com a energia que você emite, e com a energia que eles recebem. Da mesma forma, os animais podem afetar sua própria energia involuntariamente, tentando exigir atenção quando você está angustiado, ou aninhando-se ao seu lado, quando você tem um pesadelo. Tudo tem a ver com sua natureza humana. Vale a pena mencionar alguns animais, que mudam completamente o comportamento quando estão perto de certas pessoas, ou em situações particulares. Esses animais podem tentar transmitir uma mensagem. Os animais são grandes mensageiros do universo, pois podem captar pequenos insights, que tentam passar para você. Se você notar algo fora do comum, use sua intuição para entender o que eles tentam transmitir a você. Animais e a vida após a morte. Então, um animal pode se tornar um animal espiritual? Como isso funciona? Sim, assim como os guias espirituais, uma alma escolhe ajudar as pessoas na vida. na terra, cuidando delas e guiando-as desde a vida após a morte. Os animais também podem escolher fazer isso. Como os animais têm diferentes poderes, e qualidades, eles podem escolher nos ajudar, ajudando-nos a perceber, usar ou capacitar com essas qualidades. Nem todos vocês têm um espírito animal parte de sua equipe espiritual, mas se tiverem, peça que ele, se torne conhecido por você. Peça que seu animal espiritual apareça repetidamente até que você perceba. Depois que um sinal é enviado, você realmente não pode perdê-lo. Além disso, fique atento a mais de um animal, pois isso também é possível. Animais espirituais e seus poderes. Cada animal tem algo maravilhoso para compartilhar, mas vamos dar uma olhada rápida em alguns animais, e como eles podem incapacitá-lo a partir do mundo espiritual. Um sapo traz sabedoria. Uma águia lhe dá maior intuição. Um elefante aumenta sua paciência. Um gato ajuda você a ter mais independência, e até mesmo habilidades de cura. Um lobo traz para você valor próprio e força. Um cachorro traz mais positividade. Uma libélula traz prosperidade. Um cavalo traz graça para você. Cada espírito animal tem muito mais qualidades, que podem ser transmitidas a você. Você pode até mesmo optar por trabalhar com seu animal espiritual, pedindo-lhes que transmitam suas habilidades a você para ajudá-lo em uma determinada fase de sua vida. A maneira como você, se comunica com seus animais espirituais, anjos ou qualquer outro ser iluminado é através da oração. Eles estão sempre por perto, e sempre dispostos a ajudar. Em suma, quanto mais você observa os animais, mais fica fascinado por sua sabedoria interior e alinhamento com a natureza. Eles são professores maravilhosos, e uma bela representação de como a vida deve ser vivida. Harmoniosa, divertida e cheia de propósito. Então você já encontrou seu espírito animal? Se sim, comente e deixe a sua história. Gratidão. Namastê.